A acomodação familiar acaba prejudicando ainda mais os sintomas do toque. Você sabe o que é isso? Então, vem comigo! Olá, eu sou Kelly Midori, psicóloga aqui do canal Com Você Psicologia. Tenho muito orgulho de dizer que a nossa equipe adquiriu excelência no tratamento do toque e que já ajudamos milhares de pessoas em sofrimento no mundo inteiro. Tanto através do atendimento online, quanto no treinamento Liberte-se do Toque. Mas hoje eu vim falar não somente com a pessoa portadora, mas também com seus familiares. O transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como toque, afeta não só a vida da pessoa portadora, mas também a de todos ao seu redor. Com isso, muitas vezes, quem é pessoa cuidadora acaba tomando posturas que ao invés de auxiliarem no tratamento, reforçam o próprio transtorno. Hoje eu vou te explicar quais são essas posturas inadequadas que o parente pode assumir e como deve essa relação com quem sofre com esse transtorno. Vou mostrar um depoimento super bacana de uma mãe que também estava passando por isso e conseguiu proporcionar uma vida melhor para ela e sua filha. Então, se você é uma pessoa portadora do toque, fica até o final. Já clica na setinha aqui embaixo e encaminhe o vídeo para os seus familiares para que todos possam entender como eles devem se comportar para ajudar o portador da maneira correta. Vamos falar então sobre a acomodação familiar. Mas o que é isso? Quando falo em acomodação, me refiro a se habituar às execuções dos rituais e evitações. É comum recebermos relatos de pacientes que incluem familiares nos rituais ou evitações pedindo que sigam as suas regras, deixando ou fazendo ações para os seus sintomas. Por exemplo, o portador com toque de contaminação e limpeza pode exigir que seus familiares executem ações de limpeza no padrão que o toque dele exige. No caso o toque envolva alguma reafirmação, o familiar pode ser procurado pelo portador para te reassegurar de que não está em perigo, por exemplo. Você que é parente ou pessoa cuidadora deve tomar muito cuidado com comportamentos que levam à acomodação. É até interessante que isso seja acordado com a pessoa portadora do toque com quem você convive. Mas Keline, eu só quero ajudar meu filho, meu pai, meu parente a se sentir mais tranquilo com a situação que ele não consegue relaxar, não obedecer as compulsões. O maior desafio é distinguir o que é apoio do que é acomodação familiar. Eu sei que você pode estar se identificando com essa fala agora, então deixa seu comentário aqui embaixo falando um pouco sobre a sua experiência e as suas dificuldades que envolvam o toque. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. A compulsão do toque funciona assim, o portador tem o pensamento do toque, fica angustiado, faz a compulsão, por exemplo, buscar segurança no seu familiar. Angústia reduz temporariamente, mas logo o portador vai ser atormentado por outro pensamento que exigirá dele um reasseguramento do seu familiar. Percebeu como isso é um ciclo sem fim? Sim, ficar respondendo ao portador para tranquilizá-lo só vai mantê-lo nessa acomodação. E isso irá fortalecer e aumentar o toque. E você, familiar, tem a obrigação de jamais mantê-lo neste lugar. Mas como é que eu faço então para ajudar de forma correta? Bom, em primeiro lugar, com apoio. Apoiar jamais é fazer o que o toque está mandando. Apoiar é compreender o seu incômodo, mas ajudá-lo na execução das tarefas corretas para o enfrentamento e exposição ao temido. Apoiar é extremamente importante. Ele permite que a pessoa portadora sinta que você compreende o seu sofrimento e está disposto a amá-la e ajudá-la. Isso só é possível com empatia. Faça o possível para entender pelo que ele está passando. Somente assim você será capaz de usar a comunicação de apoio. Ao falar com o portador é sempre importante apoiá-lo sem provar, sem validar o comportamento relacionado ao toque. Outro ponto é não jogar ou criticar falando mal. Isso vai fazer com que ele esconda o transtorno, dificultando a busca por tratamento adequado e gerando um problema de relacionamento entre vocês. A pessoa se sentirá melhor ao conversar, principalmente se acolher de forma receptiva e compreensiva demonstrando empatia do que ela está passando. Além disso, ajuste as suas expectativas. Assim, quando você se sentir irritado ou ressentido com o seu familiar que sofre com o toque, vai ser mais fácil e menos frustrante apoiá-lo da maneira certa. Lembre-se que cada paciente evolui de uma forma diferente. A gravidade das manifestações do toque varia, bem como as respostas ao tratamento. Por isso, é importante que você perceba pequenas melhoras para poder encorajá-lo. Muitos parentes e pessoas portadoras não têm conhecimento sobre como lidar com o toque, então não se sinta mal por isso. E é por isso que temos em nosso treinamento Libertes do Toque vídeos de orientações específicas para os familiares. Os familiares precisam fazer parte do processo de libertação dos sintomas. Recebemos muitas mensagens, inclusive aqui no canal, de como também ajudamos os familiares a apoiarem a pessoa portadora do toque. E como prometido, vou te mostrar essa mensagem que recebemos esse mês no nosso Instagram, Liberte do Toque. E ela começa, boa noite, passando aqui para dizer que só com as dicas que vocês dão nas lives no YouTube, minha filha ficou muito melhor do toque. Até parece outra criança impressionante. Funcionou assim, eu assistia os vídeos e repassava ela. O exemplo do prato de cocô foi divisor de nossa vida ali em relação ao toque. Peço que continue com o trabalho de vocês, tem gente precisando muito, como a minha filha precisou. Hoje, não se desespera mais com os pensamentos. Ensinei ela a questionar. E pasmem, ela conseguiu fazer. Ela entendeu a proposta e pôs em prática. Fiquei abismada. Ela está começando o acompanhamento psicológico, só que infelizmente não é um profissional da TCC, porque o nosso plano não cobre. Vocês são luz no mundo. Deus abençoe vocês, a vida de vocês e também sua profissão. Muito sucesso e prosperidade. Essa mãe claramente não sabia o que fazer para ajudar a filha que sofria com sintomas do toque e não aceitava o tratamento. O que ela fez? Começou a se informar. Encontrou o nosso canal. Começou a nos seguir também no Instagram. participar das lives, comprou o treinamento, aprendeu as técnicas e ajudou a filha a aplicá-la. Muito amor envolvido. Quem é mãe sabe o quanto isso é fácil de ser compreendido. Ela já não aguentava mais ver o sofrimento da filha e fez o que pôde para ajudá-la e deu certo. Ficou claro para você que simplesmente fazer tudo o que o portador quer para não sofrer com os sentimentos agradáveis do toque está apenas reforçando o transtorno? A maneira certa é ajudar aprendendo sobre o toque, principalmente sobre as técnicas para se libertar dele. Quer fazer parte desse processo? Vou deixar o link do nosso treinamento aqui na descrição para você dar uma olhada. Um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí